Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ilustra Lab. Aqui quem fala é o Max Medina, comigo está o Ângelo Bortolini. Opa, beleza? Cara, quero dizer que o episódio de hoje vai ser muito foda. Eu estou excepcionalmente confiante com a qualidade do material que nós vamos apresentar. Hoje trouxemos um material aí top. E nós vamos falar hoje, meu querido colega, sobre como é que é esturar arte no exterior. E para contar para a gente como é que é essa empreitada, ninguém menos do que o grande Gabriel Rubio! Gente, eu te dei muita barra. Eu vou embora. Muito bem, senhores. Vamos conversar um pouquinho agora aqui sobre como é que é esse negócio de estudar fora, né? Aproveitar aí que o nosso amigo está quentinho e acabou de chegar da gringa, né? Sim, semana passada eu cheguei aqui, quarta-feira. Rubio, para quem não te conhece, você apresenta um pouquinho para a galera? Eu sou ilustrador em concept art. Eu tenho trabalhado faz uns três anos como freelancer. O último ano foi meio que quase que exclusivo fazendo concept para a IGG, para aquele jogo Brave Conquest. Fazendo concept de personagens, basicamente. E algumas ilustrações. Eu fiz bastante ilustração para Card Game, para o Key Forge, principalmente. Já trabalhei para o Volta, naquele estúdio canadense. E eu acho que já trabalhei para o Talking Tom, sabe? Aquele gato que fala. Eu já fiz fila para isso. Mas eu não mostro para ninguém. E não vou mostrar. Links na descrição para o gatinho que eu vou. Eu acho que em resumo é isso. Eu venho, tipo, eu era publicitário, eu larguei a vida de marqueteiro para trabalhar com arte, faz uns quatro anos. Fiz uma porrada de curso. E esse ano, tipo, o que eu comecei, basicamente, o meu portfólio foi focado por muito tempo em ilustração. E esse ano eu comecei a pegar trabalhos de concept. E daí eu pensei, tipo, eu vou ter que montar, ter um projeto interessante de concept para o meu portfólio para, tipo, ter mais um serviço que eu possa prestar, sabe? Ter mais alguma coisa no meu portfólio, além da ilustração. E daí eu decidi fazer esse curso lá. Porque, tipo, surgiu a oportunidade, eu consegui juntar dinheiro e foi basicamente isso. Cara, que portfólio massa, hein, cara? Currículo excepcional. Valeu. Para quem não entendeu, o Gabriel, ele foi estudar na Brainstorm, não foi isso? Lá em Los Angeles. Los Angeles. E aí a gente vai conversar um pouco aqui sobre como que é, né? Para a gente poder, de repente, ter a oportunidade de estudar lá, quanto que custa, como é que é o estudo, né? E tentar trazer um pouco disso que ele aprendeu lá e ver o que a gente pode, de repente, aplicar na nossa rotina. Cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar. Como que é o nível dos professores, cara? É tudo isso que a gente acha que eles são? E, então, as escolas lá, tipo, os professores estão, sim, muito bons, sabe? Porque a maioria dos professores já estão no mercado de concept art, a maioria já trabalha para cinema e tal, na Brainstorm principalmente. Só que, não necessariamente, todos os cursos têm a mesma qualidade. Tipo, podem ser professores muito bons que os cursos não são a grande coisa. Mas, sim, tipo, são profissionais de, tipo, altíssimo nível nessas escolas. Eu não tenho o que falar, não. Mas eu estou falando, os cursos têm os muito bons e têm os que, igualmente. Mas, tipo, isso porque o professor não tinha uma boa didática, no caso? Ou porque ele não mandava uma Java muito bem? Tipo, o que eu senti lá, eu fiz dois cursos. Um que era Entertainment Design com o James Pake, que é o dono da escola. E eu fiz um de Character Design com um professor que se chama Guiage. Ele é, ele trabalha no Turtle Rock Studio. É, ele é muito bom. É, tipo, assim, o curso do James foi incrível. Foi, tipo, sensacional. Valeu a viagem. O curso do Gui, ele, apesar de ser um cara que tem uma puta experiência, ele tem muito fundamento, muita técnica, eu não senti que, tipo, brifaram ele quanto à expectativa que aquele curso tinha que ter na escola. Por quê? Tipo, assim, o curso era de Character Design. Só que, não tinha, eu não senti que teve uma avaliação de portfólio de todos os alunos que podiam fazer aquele curso. Então, acabou que era um curso que ele não sofria a demanda de quem, tipo, já sabia fundamentos de querer aprender mais sobre design. E não sofria a demanda de alguém que precisava de fundamentos e precisava aprender a desenhar. Então, tinha gente lá de todos os níveis. E o curso acabou sendo meio que uma mentoria, assim, sabe? Só que aqui, tipo, o James Page, que foi o outro professor, ele é um cara que ele é mais voltado para cenários. Mas ele dava feedbacks mais pesados e melhores do que o professor de Character Design em si. Tipo, ele deu feedbacks para os melhores personagens, menores do que o professor de Character Design, sabe? Cara, interessante isso daí, né? Porque era uma coisa que a gente ia perguntar, era se tinha, assim, um... O cara pedia portfólio de vocês para poder estudar lá, né? Mas, pelo que você está dizendo, não tinha meio que um filtro. Pelo menos não nesse de Character Design, né? É, nesse não. Nesse não. Mas o de Entertainment Design pedia. É, eu estava olhando o site da BrandStorm e é um Character Design 1, seria esse? Sim, exatamente. Mas existe um 2 lá ou esse é o único? Não, aí está. Não tem um 2, né? Só que... Não tem 2. E o Entertainment Design, o que o curso envolve? O curso de Entertainment Design, tipo, a ideia é você sair de lá com uma peça de portfólio e você vai praticar meio que o world building, tipo, construir peças ou trabalhos que façam parte do mesmo universo. Então, tipo, no começo do curso, a gente podia escolher entre fazer cenários, cenários, personagens e props, fazer só cenários, fazer só personagens ou só props. Mas a ideia é produzir essas peças de modo que elas façam parte do mesmo universo e que tenha um objetivo, um objetivo em si, tipo, para que eu estou fazendo essas peças, sabe? Vai ser um... Eu estou fazendo personagem para cinema, estou fazendo personagem para game, para que tipo de game? A ideia é ter uma simulação de um ritmo de trabalho de um estúdio e com a cobrança igual, sabe? É ter que nivelar tudo o que a gente podia fazer para atender uma demanda, tá? Entendi. Para criar aquela experiência mesmo de como é que trabalhar em uma grande empresa, né? Sim, tipo isso. Cara, e assim, como que era a tua rotina, né? Dentro disso, assim, sabe? Tu chegou a fazer, só antes de te responder isso, tu chegou a fazer quantos cursos lá? Dois serviços, né? Por isso, dois. Certo. E aí, tipo, como que era a tua rotina para poder... Era muito intensa, sabe? Era médio. Como que você fazia para poder dar conta, né? O curso lá, meio que... ele deixava livre, mais ou menos, o que a gente podia fazer. Só que o meu projeto cresceu. E foi foda. Tipo, tinha gente que fez menos coisas. Às vezes, teve gente que fez coisas um pouco mais simples. Só que o meu, tipo, foram sete personagens que eu tinha que fazer exploração para cada um e eu queria, tipo, a minha ideia era fazer coisas que eu ainda não mostrei no meu portfólio. Então, tipo, eu queria fazer personagens que faziam parte do mesmo universo, uma line-up de personagens, tipo, com facções diferentes, fazer... eles são do mesmo universo, mas fazem parte de grupos diferentes. Eu queria testar fazer mecânicas de personagens no jogo. Então, tipo, eu queria fazer coisas que eu não tiquei no meu portfólio ainda para mostrar para alguma empresa, um possível contato site. Eu falei, tchau, eu sei fazer isso. Sim, entendi. Então, meu projeto cresceu. E a minha rotina era outra. Foi bem intenso, tipo, foi bem... foi tenso, foi intenso, saca? Aham. Você foi para lá com o Iano, foi? Foi muito raro. Foi mais alguém? E a Tati. E a Tati, tipo, sou outro que a namorada do Iano. Ah, a Tati também foi, né? Ela estudou com seis também lá, né? Ela fez outros cursos. Dá uma pinceladinha como é que era essa rotina. A rotina era começar... Tipo, a gente começava a trabalhar, tipo, meio-dia e ia até, sei lá, umas 11 horas da noite. Quase todo dia a gente tirava uma folga a cada duas semanas por desespero. Porque, tipo, a gente estava com a expectativa que, já que a gente já vai estar lá, é mais barato a gente aproveitar lá para conhecer a Califórnia, uma coisa assim, já estando lá, a gente tem que pagar uma outra viagem. Então, daí a gente pensou, ah, a gente, no final de semana, a gente vai dar um rolê, vai conhecer tudo perto, caralho. Mas foi nada, foi nada. O nosso curso ainda, tipo, teve Thanksgiving e teve um outro entrevisto lá que o James não pôde dar aula, então, matou duas aulas que a gente tinha separado dez dias no final para fazer turismo. E não deu, a gente teve que ficar lá. Porque as aulas foram adiadas e a gente não estava contando que o projeto ia crescer tanto, que ia dar tanto trabalho. E fica a dica aí também, que quem inventar de fazer isso, faça turismo antes de ir. Não depois do curso. Essas peças que você fez lá, tu já colocou no teu portfólio? Não, eu vou publicar, eu acho que vou publicar talvez entre amanhã e segunda-feira. Ah, olha aí. Aí tu já passa para a gente, que eu já coloco no link aqui da descrição para a galera que está ouvindo, já conferir o que vocês fizeram lá, né? Cara, isso aí que tu falou me deu vontade de perguntar uma outra coisa, tá? Quanto que o cara gasta para fazer uma empreitada dessa daí, cara? Não é barato, não. E a gente escolheu a melhor época, né? Os dólares estão baixinhos. Ah, é? Olha, o total, dividindo a casa de três pessoas, foi uma média mais ou menos de 30 mil reais. Para cada? Para cada. Legal. Qual é o investimento? Os cursos são 800 dólares cada um e a hospedagem é bastante cara. A hospedagem é bastante cara, a passagem, que tem o preço, que não varia tanto, né? Mas é mais ou menos isso, daí custo diário, né? E a gente foi no modo mendigo, né? Como é o modo mendigo? Apesar de a gente não ter passado vontade, a vontade era de sair de casa, que é a luz do sol, né? Isso a gente passou vontade. Mas passar vontade de, tipo, a gente não, vamos fazer tal coisa e não vamos porque a gente está economizando dinheiro, a gente não passou. Mas a gente conseguia, a gente gastava muito menos do que a gente tinha planejado. A gente tinha uma meta de gastar com o custo de vida, tipo, uns 25 dólares por dia. E no final, tipo, tinha várias semanas, acho que a nossa média foi quase 14 dólares por dia. Mas isso por que vocês gastaram com outra coisa? Não, porque a gente gastou pouco. Porque, tipo assim, a gente estava numa região que era North Holland. North Holland, eu ficava brincando que a gente estava em Diadema de Los Angeles. Desculpa, pessoal de Diadema. Não era um lugar bonito, sabe? Era um lugar simplão. Tinha, era um dos bairros mais periféricos, tinha bastante imigrante. Tinha bastante família mexicana lá. Então, os custos de comida, coisa assim, eram muito baratos. E tinha umas tias que vendiam taco na nossa esquina, que, meu Deus do céu, a gente vivia de taco. Eu fui movido a taco por três meses, sabe? Então, a gente acabou que não gastou, tipo assim, de dia a dia não gastou tanto, mas o preço do dólar estava muito alto, sabe? E tem o lance do transporte lá, tipo, a gente não dirige. Porque, tipo, eu tenho carta, mas não dirijo. E a gente tinha que pegar ônibus ou pegar bastante Uber, sabe? Mas, no gênero, tipo, é uns 30 mil, mas eu acho que, tipo, se... Você vai numa época que o dólar baixar, melhora, com certeza, que pesou mesmo que eu estava no dólar. E o Los Angeles é uma cidade bastante cara. Tipo, uma refeição... Eu estou falando, eu comi umas podreiras, né? Eu estava comendo tacos na esquina, né? Que o cara vendia numa banca. Que era 1,50 por taco, que de uns 4 mil, era da hora. Só que, tipo, você vai num restaurante básico, assim, é no mínimo 10 dólares. Coisas do gênero. Tipo, o restaurante mais bacaninha já começa com 20, de 15 para, tipo, infinito, saca? Caramba, coisa... Eu digitei aqui no Google North Hollywood. A primeira coisa que ele me recomendou foi tiroteios em North Hollywood. Que droga. A gente ficou em North Hollywood porque era mais perto... A gente foi um Airbnb que era super host, sabe? E era bem perto de Burbank, onde ficava a escola. Então, tipo, a gente levava meia hora de ônibus para chegar. Cara, me veio uma dúvida agora, você falando de como é que era essa coisa da rotina de vocês lá. Vocês chegaram porque, assim, o Ian, ele dá aula, pega fila, você dá aula, pega fila. Vocês conseguiram fazer algum tipo de job, assim, à distância? Durante a viagem? Então, o Ian estava... Ele continuou dando aula. Eu e a minha turma tinha acabado. E eu, no início, eu estava com dois trilas. Eu terminei, tipo, até, sei lá, metade de outro, alguma coisa assim. E depois eu fiquei... Eu avisei os clientes, tipo, eu falo, não sei a real. Tipo, estou estudando em Los Angeles e tal. E eu vou ter que dar uma pausa e espero continuar trabalhando com vocês para eu voltar. Né? Tomara. É. Faz todo sentido, você está investindo em uma grana enorme. É. E deu certo. O cliente que eu estava trabalhando, eu já estou trabalhando de novo com isso. Excelente. Então, o Ian fez a mesma coisa que você, sabe dizer? O Ian, se não me engano, ele tinha dado uma pausa dos filas também. E eu acho que ele ia começar a tentar castar coisa nova com o portfólio de concept art. Mas, é... Ele estava decidindo ainda. Cara, outra pergunta agora. Cara, eu tenho tanta pergunta para te fazer. Vocês dois têm um background de ilustração, apesar de criar muito cara, que coisa. Né? Assim, duas coisas. Primeiro, é... Eu já cheguei a perguntar isso para o Ian, uma vez, pensando com ele, né? Sobre os motivos de estudar agora a parte do design, o concept design, né? E eu queria te perguntar isso também, assim. E também, como que você está pensando agora para os teus próximos jobs? Você quer focar muito mais em concept design? Ou você vai ainda ficar mesmo que te fazendo as duas coisas? Então, eu não tenho muita coisa favorita e é tipo... Isso é uma coisa que eu fico em dúvida também, sabe? Tipo, se eu foco mesmo no design ou se eu foco na ilustração. Uma coisa que eu tenho percebido é que, tipo, a reação que as pessoas têm com o concept de personagem que eu faço tem sido mais positiva do que eu tenho com as ilustrações. E, sabe, eu não sei até que ponto eu tenho que me deixar levar por esse tipo de coisa, mas, sei lá, eu estou num momento meio, tipo, de decidir, assim. Mas eu estou gostando bastante de fazer com esse personagem porque, sei lá, é mais... É o foco total na ideia, sabe? É o foco total em comunicar alguma coisa... Tipo, em comunicar uma ideia interessante. Entendi. E eu não tenho que me preocupar tanto em pirotecnia, sabe? Tipo, em fazer um super grande... O Feng Zhu vive falando que o cara que é concept designer, ele não é artista, né? Ele cria produtos, resolve problemas. Você concorda com isso? Você acha que o concept designer está numa via mais de... Eu concordo muito. Isso é uma coisa que eu não sei se essa pergunta ia entrar depois, mas a diferença entre os artistas aqui e os artistas de lá. Que... Esse negócio de criar produto, de não ser artista... Eu acho que falar que não é artista é um meio pesado. Exagero, né? É meio exagerado, mas... Você trabalha com ilustração ou com o concept, você está criando produto. E uma das coisas que a gente conversou muito sobre isso lá, a gente viu muito de perto lá, é a diferença entre a pessoa que estuda arte aqui e a pessoa que estuda arte lá. A pessoa que estuda arte aqui, ela... A gente percebe que a maioria... A maioria dos brasileiros, eles têm o trabalho de arte como a realização de um sono, saca? É uma coisa quase romântica. Lá, a galera tem uma indústria construída, sabe? O povo sai das faculdades, do art center, da brainstorm, pensando em portfólios, porque tem emprego. Então, tipo, grandes instruções que a gente teve, tipo, o portfólio, seja para a ilustração, seja para a concept, ele tem que atender uma demanda, ele tem que suprir, ele tem que resolver um problema. E é por isso que eu sinto que algumas pessoas têm dificuldade em pegar frila com isso. Porque justamente, tipo, você vai ver o portfólio, tem muita peça que é, sei lá, é só fanart ou é só uma ilustração tonta, assim, sabe? Tipo, tem que ver muita aplicação. É uma coisa muito pessoal, muito... Eu não diria egocêntrica, mas é uma coisa que você fez para você mesmo, sabe? Que é um trabalho muito pessoal. E é difícil ver aplicação aquilo no mercado, sabe? E lá, não, eles batem muito na técnica. Porque o portfólio tem que servir para algo, sabe? As peças que você coloca lá, você tem que, tipo, algum diretor de arte bater o olho e falar, ó, esse cara faz favor, esse cara faz personagem, esse cara faz ilustração para cardíaco, esse cara faz, tipo... E em cada uma dessas áreas tem peculiaridades que você tem que mostrar no portfólio, sabe? Sim. E o que eu percebo é justamente que aqui no Brasil a galera não tem uma relação tão boa com isso, sabe? Tipo, no sentido de demora muito para cair a ficha que você tem que se sustentar com isso. Cada empresa, lógico, né? Se não, a produção pessoal é incentivada e te faz bem, beleza. Mas é aquilo, sabe? Um desapego de pensar, tipo, isso aqui serve para alguém, o Ponto Integral Trabalho, e vai ter feedback, vai ter alteração, vai ter não sei o que, e tudo bem, tipo, é o nosso trabalho, a gente está estudando para isso, sabe? Uma pergunta que às vezes a gente está... a gente recebe nos comentários e tudo, e o bagulho me deixa muito triste, assim. É, gente, a gente vem falar assim, ah, então você acha que dá para viver de arte? E tipo, cara, como é que você tem dúvidas, sabe? Com a indústria de videogame aí, tipo, explodindo, a indústria de card game, de RPG e tal, e a galera ainda ter esse receio de não ter certeza, assim, é um bagulho meio triste. É, e tipo, quando você está lá, isso é muito louco, que é de fato uma indústria, saca? Você pode pegar um trabalho de estagiário, você pode querer ser na carreira, sabe? E a discussão, tipo, eles falam, ah, se você tem um trabalho que a qualidade ali no internacional, você conseguiria com seu trabalho atender uma empresa de fora, você não tem por que cobrar o valor de um brasileiro, sabe? Tipo, um valor irreal, sabe? Você tem que pensar, tipo, quanto um cara de fora ganha no mesmo nível que eu? Sendo honesto, tipo, o cara está no mesmo nível que eu, quanto ele ganha? Então eu posso pedir a mesma coisa, saca? E a galera não tem, não vira a chave, saca? Isso aqui aí. Tu acha que o concept design, ele paga melhor do que a ilustração? Olha, pela minha experiência, sim. Só que eu não fiz grandes projetos de ilustração. Tipo, eu nunca fiz uma flash art, por exemplo. Eu sei, tipo, mais ou menos quanto vale uma flash art para Riot, ou coisa assim, mas depende do artista, depende do tempo que o cara gasta aquilo. Então varia muito, sabe? Para mim, o que aconteceu comigo é que esse ano que eu comecei a trabalhar com concept, tipo, uma empresa só, eu ganhei muito mais dinheiro de ela para fazer só trocar de game. Massa. Bacana. Tu estava falando sobre os profissionais de fora, né? Me veio muito, assim, a curiosidade, porque eu sou muito fã do Feng Zhu, né? Então, tipo, eu comecei essa coisa de estudar arte vendo aquele programa dele, né? Da FZD, lá do canal dele do YouTube. E uma coisa que eu via, cara, e que eu acho que eu gosto disso, sabe? Eu não sei se, acho que a grande maioria dos artistas não gosta, mas eu sempre me dei muito bem com isso, que é a competitividade durante os estudos, assim, tipo, na escola ou coisa do tipo. O Feng Zhu, ele fala muito que existe uma competitividade positiva entre os alunos, dentro dos alunos da FZD, não no quesito de um querer derrubar o outro, mas sim de você dar o seu melhor sempre porque o seu colega do lado está dando um melhor ainda, sabe? E isso sempre joga a galera mais para frente, sabe? E a um nível mais alto. A minha dúvida era se na brainstorming isso acontece, se existe essa competitividade, sabe? Se o nível dos alunos, ele está naquela sensação ali de que um está passando, pô, eu quero fazer uma coisa tão máscara daquele cara, né? Ah, sim, isso acontecia na casa, né? Comi com o Ian. Cara, é, aí, né? Sem dúvida. É, isso acontecia bastante, tipo, não, de fato, acontece. Só que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, sabe? Uma das coisas que também clicou na minha cabeça lá é que o concept art, a educação, a arte em si, ela não tem muito jeito, ela não tem um jeito certo de ser feito, sabe? Não tem jeito errado também. Sabe, se você atende a demanda, se o seu trabalho cumpre uma função, não importa como que você fez, contanto que você comunicou, a ideia que você propôs de comunicar, sabe? Então, é aquela coisa de todos, o Mike, tipo, sempre, o Mike está sempre certo. O Mike fala qualquer coisa, provavelmente ele está certo. Porque é da raiva. É da muita raiva, né? Como é que o bicho erra, velho? Eu não sei, eu não sei. Porque é, tipo, tudo bem a competitividade, mas você tem que olhar, tipo, com incentivo, e não pensar, ah, porque fulano tem tal coisa, eu vou ter que aplicar essa tal coisa no meu projeto. Daí vai mudar tudo, você nunca termina o bagulho. Sabe, tem que ser um lance, tipo, você tem que correr a sua própria corrida. Tem que ser saudável, né, cara? É, não pode ser, tipo, olha que maneira que esse cara fez, vou fazer igual o meu, mas só que não tem nada a ver. Sabe, tinha uns casos, tipo, o Ian, ele é muito, ele é muito, ele é cheio de recursos, na hora de pintar, desenhar, e coisas assim, e daí, às vezes, ele vem com uma sacada, mas, puta, descobri como é que resolve os valores, e não sei o quê. Ah, tem que fazer tal coisa, e ele me ensinava um macete, assim, deu uma clicada no que você estava fazendo, estava uma merda, que não sei o que estava. E aí, tipo, tudo bem, para você clicou, para mim não clicou, é, tipo, assim, olha, eu entendi o conceito, eu vou tentar fazer do meu jeito, sabe? E isso é uma coisa que o James falava, tipo, quando você aprende uma técnica nova, não coloca direto no teu processo, porque, caso você não consiga usar isso direito, você só vai te atrasar. E, às vezes, você tem deadline, lucros do gênero, fica inventando moda, e vai com o que você tem, saca? Entendi demais. Isso é um sentimento que eu sinto muito, tipo, eu trabalho do lado do Hacksono, e do lado do Felipe Martini, que são dois caras que, tipo, cada um ao seu jeito, são muito rápidos, muito fodos. E daí, às vezes, eu me pego, enquanto eu vou desenhando, eu vou e penso assim, tá, mas o Hacksono não faz isso. E, tipo, tava funcionando pra mim, tava saindo certinho. Mas o meu cérebro vai, tipo, tá, o Hacksono não faz isso, então deve estar errado. E eu digo, não, que besteira, meu Deus. Tipo, tá funcionando pra mim, tá saindo, relaxa, sabe? Não é, não é, não é, não é. O cara fez, é obrigatório, sabe? Até porque, tipo, um dos outros, um do outro, Tipo, o Hacksono faz, mas o Martini não faz, sabe? Sim. Então, eu fico me cobrando fazer tudo que ambos fazem. É foda. E, sei lá, tipo, isso é uma das coisas que eu também tenho curtido do design, que a única obrigação que eu tenho é não gerar dúvidas necessárias, sabe? Tipo, se eu conseguir diferenciar metal de tecido, show. Se é, tipo, um super metal, hiper renderizado, cheio de arranhadinhos e não sei o que, é foda-se. É tipo assim, eu preciso mostrar que tá metal, porque aquilo lá não é metal. E tá, beleza. Pode ser. Eu fiquei pensando aqui, tava até falando isso com o Ângelo, mais cedo, sobre o nível de inglês, sabe? Tu acha que o cara precisa estar bem fluente pra isso dar fora? Ou com aquele inglês meio marromé, sabe? Meio, se vira no street, o cara consegue desenrolar? Ah, tipo, o meu inglês não é o ladrão de coisas. Ah, sei lá, tinha gente lá, no curso, que tinha bastante dificuldade de se comunicar. Eu sei que a pessoa entendia, mas na hora de falar, de expressar as ideias, tinha bastante dificuldade, sabe? Tem que ser, tipo, eu imagino que você tem que ser, tipo, um intermediário pra cima, sabe? Tipo, quase avançado. Entendi. Eu fosse chutar, sabe? É, tipo assim, você joga os joguinhos e tem tudo, você consegue ver filme em inglês, com legenda em inglês, sabe? Você consegue ver os vídeos do Proco, entender, no YouTube? É, tipo isso. Mas tem isso assim, vai ter hora que você vai ter que pensar essa ideia, então... Você tem que falar um pouquinho, né? É, tem que falar um pouquinho. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Pensando assim, nessa coisa, tu acabou de estudar fora, né? Você viu o custo que é estudar fora, como que é a experiência lá, como é que é a escola, como é que são os professores, como é que é a rotina, tudo isso daí. E aí, eu sei que você fez muito curso BR, né, também. E, na tua opinião, né? Tem uma grande diferença, né? É muito significativo você ir e ter todo esse investimento para ir para lá, ou você consegue fazer a mesma coisa dentro dos cursos BR? Ou até mesmo, nessa completando a pergunta, até mesmo comprando alguns desses ensinamentos que tem online, gringos, sabe? Tipo, como que é isso? Tu acha que dá para fazer a mesma coisa aqui ou vale muito a pena ir para lá? É uma resposta completa. Não é tão fácil. Sinta-se à vontade. A palavra é sua. Tipo, como a gente estava falando, o Mike está sempre certo, né? Tendo esse exemplo, tipo, o Mike, ele é referência lá, vocês sabem disso, né? O Mike, você fala, a gente conseguiu visitar a Blizzard e daí, conversando, tipo, o Mike, ele é super conhecido lá. Tipo, eles falam, tipo, o trabalho do Mike é foda. Tanto que o Tantan do Mar é só maravilha nas ilustrações do Mark Stone e tal. A gente tem um puta profissional aqui, dando aula, saca? Lá também, calhou que a gente, eu fui no dia que lançou aquela animação Klaus, sabe, da Netflix? Sim, sim. E quem trabalhou nela foi o Luzi. E o Luzi estava lá no evento lá no CTN para prestigiar o que ele trabalhou. E o Luzi desenha pra caralho, ele é um puta professor, sabe? Então, tipo, quando você parla pra pensar, não, é que a gente fala de fundamento, assim, a gente tem os melhores professores, sabe? Tipo, não deixa muito desejar, não, sabe? Pra conseguir trabalhar, pra conseguir fazer as coisas. Não, a gente tá muito bem encaminhado, sabe? O que eu sinto que falta aqui é conteúdo sobre design, que eu acho que tem pouco. Agora tá entrando esse do Bragato, mas é só, né? Tipo, não só tem ele. Faltam de produto, talvez, né? Algo voltado, talvez, pra vinte, as coisas devem ser. Sim, e, tipo, aí sim eu posso falar que falta um pouco. Coisa de environment, design de ambiente e tal, eu acho que falta também, tipo, porque quando a gente ir discutindo lá com o James, ele dando feedback pra galera de environment, a gente vê que, mano, buraco pra fazer environment é muito mais embaixo, sabe? Tipo, tudo que você pensa pra personagem, tem que pensar em environment vezes dois, sabe? Porque é toda uma série de minúcias que eu nunca tinha ouvido falar, tipo, a forma como é que faz e tal. Isso eu não conheço aqui. Mais ou menos tempo, tipo, se você vai entrar no CDMA, tem curso de environment. Eu não sei qualidade desses cursos, mas são caras que trabalham, sei lá, na UiDOS, sabe? Tipo, tem uma outra escola aí, o Workshop Academy, que ela é meio que uma concorrente da Brainstorm, que ela tá começando a disponibilizar cursos online ao vivo, saca? Eu sei que pra gente fica um pouco foda por causa do... Do Fuso. Não, do Fuso. Tipo, eu tava vendo lá uma aula, começa às sete e meia lá, que é o primeiro amanhã, vai até seis amanhã. É impossível? Não é. É duro e vai ser a que eu tava, né? Mas, tipo, então, sei lá, eu acho que a gente se propõe a aprender, se a água bater na bunda, a gente consegue ir atrás e tem muita coisa que aprender, sabe? Eu tô falando, depende de coisas muito específicas, sabe? Que nem, a gente foi numa palestra da Márcia, com os caras que fizeram Guerra Infinita. E é muito interessante ver que, tipo, a forma como as pessoas encaram isso lá, como eu disse, tipo, pouco encaram com carreira mesmo, ele... é interessante ver como que o que a gente faz não tem limite, sabe? Tipo, a gente pode trabalhar com... Tipo, sabe, não tem limite o quanto, o que a gente pode trabalhar e o quanto a gente pode ganhar nessa área, sabe? O que você percebe desses caras que trabalham em filmes e dois gêneros, é que eles se propuseram a aprender aquilo específico, sabe? Tipo, eles aprenderam a resolver coisas de maneira realista pra cinema, sabe? O processo dos caras misturam a 3D com o Photoshop e o caralho, tipo, eles são super cheios de recursos, mas eles, tipo assim, eu não sei se pra todos eles lá, se a gente pedir pra fazer um card rapstone ou um personagem, tipo, cartunesco pra um jogo mobile, se vai ter o mesmo esmero ou o mesmo brilho que vai ter, sei lá, um trabalho de... não sei se vocês conhecem o Nicholas Cole. Então, tipo, eu não sei se eles... eles não vão fazer a mesma coisa. Eles se propuseram a aprender coisas do tipo assim. Então, se você direciona o seu... você tem um plano, se você direciona pra onde você quer ir, tem como chegar e se a gente tá onde, sabe? Mas é, tipo, uma coisa que eu notei quando você tava falando, é que ainda assim a gente tem professores maravilhosos aqui no Brasil, mas por algum motivo tu sentiu a necessidade de ir pra lá, sabe? E tipo, ah, e daí quando a gente foi visitar a Blizzard, depois a gente foi na palestra da Marvel, sabe? É um bagulho que a gente não tem acesso aqui no Brasil, realmente. Isso é uma coisa, tipo, isso é uma coisa que é... isso é a parte foda, né? Tipo, alguns cursos muito específicos, tipo, coisas mais aprofundadas de design, ou cursos de form language, sabe? Uma coisa muito... sabe? Não tem curso disso aqui. Isso... a gente não tem uma indústria, né? Tipo, agora a gente tem a Wildlife aí, que é uma das maiores empresas aí, tem a Hoplon, que tá... brotando agora, sabe? Tipo, eu acho que isso só vai começar a surgir aqui quando essas empresas, elas... estiverem bombando mesmo, pra você, tipo, pensar... pra um pai justificar pagar por cima do curso, e pensar, ah, ele tem lugar pra trabalhar, ele vai conseguir sustentar com isso. Porque por hora aqui é, tipo, é muito distante, muito por causa da internet, né? Então... Inclusive, se você quer ajudar a indústria nacional, entre no site da Hoplon, baixe o Heavy Metal Machines, tá? Que é a taça de jogar, e ajuda a pagar o salário do ano. Links na descrição para você financiar o nosso amigo. É isso aí. Mas... Cara, é, pode falar. Isso é muito foda, tipo, uma das coisas que eu trouxe comigo quando eu voltei, que é, tipo, assim, quando, sei lá, você visita um estúdio, um estúdio foda, você tem contato com as pessoas, é muito foda, tipo, lá, é todo mundo muito próximo. Assim como é aqui, que a gente tem acesso a todo mundo, lá é a mesma coisa, sabe? É muito fácil você falar com o cara da Marvel ou conversar com o cara da Riot, sabe? Porque tá todo mundo naquele cinto. Só que, uma das coisas que eu passo a pensar, tipo, se aparecesse uma proposta de fora, ou coisa do gênero, é... Eu não gostei tanto de Los Angeles, sabe? Porque, tipo, se eu paro pra pensar com a qualidade de vida que eu tenho aqui, ganhando em dólar, já vem em real, é... eu tô com a minha família, eu tô com o meu namorado, meus amigos aqui, tipo, é... tem que ter uma coisa muito interessante pra ficar aí, sabe? É, é um ponto a se pensar mesmo, porque tem muita gente querendo aprender, ah, vou ser ilustrador, vou ser concept artes, pra poder morar fora, né? Embora, por certeza, Canadá. E, às vezes, a galera não leva em consideração o fato de que isso não pode ser tão legal, né? Se viver isolado, longe da... E, tipo, assim, lá o... Imagina que o custo de vida lá é, tipo, é mais caro pra um americano morar em Los Angeles do que um brasileiro morar em São Paulo, sabe? Sim. Porque o Los Angeles é uma cidade cara e, putz, Los Angeles é uma cidade muito cara. Então, tipo, um júnior lá tem que tirar, tipo, sei lá, uns seis mil dólares pra conseguir viver de boa, sabe? Então, tipo, é muita coisa pra se pensar quanto a isso, sabe? Eu acho que a conclusão que eu tiro quando eu estou em Los Angeles é, tipo, assim, eu acho que na nossa área, se a gente quiser ser, tipo, bem sucedido, é legal ter um pezinho lá, sabe? Tipo, visitar uma vez, ir num evento, se puder fazer um curso, tipo, porque as coisas estão lá, os estúdios estão lá, tipo, provavelmente, pra começar a pegar a cena de fora, a uma empresa vai ser de lá ou lá por perto, sabe? Então, tipo, é legal conhecer aquele lugar por causa disso. Tem a indústria de entretenimento no geral, sabe lá, tipo, onde eu fiz o curso, lá em Burbank, no mesmo quarteirão tinha, sei lá, um estúdio da Warner, um estúdio da Disney, o Cartoon Network e a... e a Nickelodeon, saca? O Tecpare. Tipo, eu fui dar um Google, sei lá, eu gosto muito daquele jogo Hatchet Plank, sabe? Daí eu fui dar um Google, tipo, onde é que fica a Insônio, que o estúdio faz? Pô, ficava, sei lá, ficava em Burbank também, ou ficava lá perto, sabe? Então, as coisas estão lá, saca? Então, é interessante ficar de olho naquele lugar. Torna as coisas um pouco mais real, né? Não fica tão no mundo da TV, assim. Acho que eu entendo o que você está dizendo. Pô, irado, cara. E, assim, se tu fosse... se tu fosse dizer, cara, qual foi o teu, sei lá, maior aprendizado dessa viagem, essa empreitada aí, de três meses? Tu teria, assim, algo já específico? A maior coisa que tu diria que tirou de tudo isso? Foi um misto de coisas, saca? Tipo, até valorizar muito a minha rotina. Eu gosto do que eu tenho aqui, em casa, saca? Apesar de tudo, tipo, eu estou orgulhoso do que eu conquistei e tal. Mas eu gosto muito de poder voltar, saca? Isso, para mim, não teve preço. Outro ponto, que a minha proposta do meu projeto foi, tipo, fazer... foi ficar a criação de personagem. Tipo, assim, eu tinha uma história para contar, mas eu queria que, de alguma forma, isso me rendesse em algum projeto, tipo, não sei lá, por que não, né? Então, eu, tipo, eu tentei fazer a coisa mais pessoal possível, botar minhas maluquices nos personagens e tentar transformar isso em uma coisa útil para um cliente. Ou seja, um jogo, coisa de ver. E isso foi, separar esse tempo para pensar sobre o que eu faria para mim, caso, tipo, eu fosse diretor de arte, isso foi muito foda. Eu acho que, em resumo, foi isso. Caraca! Rapaz, foi isso aqui, foi quase uma aula, viu? Foi uma aulinha irada. Pô, cara, muito massa, muito massa. Toda a aprendizagem que você teve lá, e evolução, sabe? E até essa coisa de dar valor mais, sabe? Você vai para lá para entender que... Aqui, talvez, seja até melhor, sabe? Deixar isso mais claro, sabe? Isso aí, eu acho que é muito importante, né? Até para tirar um pouco desse misticismo, dessa fantasia, sabe? Desse romantismo que a galera tem em cima de morar fora e tal, né? Fora todo o resto. Fantástico, cara. Muito bom. Ô, Rubio, tu quer, sei lá, deixar um recado para a galera, convidar a pessoa para a tua mentoria, né? O espaço é seu. Sinta-se à vontade. Ah, a mentoria começa em fevereiro. Eu mando o site para vocês. Eu deixo também o site do meu portfólio. Faço em terapia. Terapia, segundo o Mike, é o gesture da mente. E eu não tenho como discordar. E o Mike já teve errado alguma vez? O Mike não ficou até errado, né? O Mike sempre acerta. Então, faça terapia. Terapia faz muito bem para o artista. A gente fica lidando com o web o tempo inteiro. A gente fica frustrado o tempo inteiro com o nosso trabalho, em relação aos outros. Então, fazer terapia ajuda. Show de bola. Conselhos de Gabriel Rubio, hein? Estudem e terapeuta aí na V. Galera, então foi muito bom o bate-papo hoje. Eu queria agradecer demais a presença dos dois, especialmente do nosso querido Gabriel Rubio. E, para quem está aí ouvindo, não se esqueça de deixar aquele like, clicar para se inscrever no canal, né? Porque tem coisa boa vindo por aí. Clica no sininho para você saber tudo o que acontecer nos próximos episódios. E deixa o comentário que a gente vai responder todo mundo assim que a gente vê. E é isso. Vemos vocês no próximo episódio do Ilustra Lab. Valeu e... Falou. Valeu.